Música As novinha to querendo Gabumão Biberi 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 Gabumão Uh, uh, uh-uh Uh, uh-uh A tropa ta capim Uh, uh-uh A tropa tá capa Não é pau, não é xereca Não não é xereca Não é xereca Tô na xereca, tô na xereca, tô na xereca As novinhas tão querendo, as novinhas tão querendo Pipe, pepe, 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 pe Uh, 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 a tropa tá capindo É pau, não é pau, não é xeré, xeréca Nanalfonk, pra mim você é o mais pica danado